Fala rapaziada, tranquilidade na quebrada, hoje eu tô com a minha linda irmã Fala vocês, tamo junto, a Ana Júlia já apareceu aqui no canal algumas vezes E cara, já vai deixando o like no começo, porque só quem deixa o like Pega a Mestre muito rápido em todas essas temporadas Luan, seu maluco Rapaziada, hoje eu vou jogar com a Ana Júlia e com o Squad GG Pro Ela falou comigo ali antes, Luan Seria legal a gente jogar com a tua guilda Aí eu falei, por que não? Se tu não dá, lhe dá licença E tu, que quer fazer parte do nosso grupo do Discord Clica aqui na descrição e faz parte, mano Nosso grupo foi hackeado, perdeu quase que todos os membros O hacker, que dá vontade de... Nem vou falar nada Clica aqui, porque é lá pelo Discord que nós joga com vocês, em live Faz várias zoeiras E vamos parar de enrolação E bora falar aqui com o mano cagão e com o mano anjel Que já estão aqui no Discord Fala aí, mano anjel E aí, Cleixão, a suavidade foi a boa E aí, tá sabendo já qual vai ser o vídeo de hoje, né? Tá focado, hein? Vai ser massa, hein, rapaziada Pois então, vou jogar com a minha querida e linda irmãzinha Fala aí, mano cagôncio Me convida aí, cagão Me convida aí, porque eu não tô conseguindo te encontrar Eu nunca te encontro online, eu não sei porquê Se tu tem um amigo aí que sempre não consegue ver ele online Deixa aqui nos comentários Porque o cagão me vê online e eu não consigo ver ele E aí, cagão, tá conseguindo ouvir minha irmã? Eu não falei nada? E agora? Agora eu ouvi Então, se apresenta aí, Ana Júlia Tá, meu nome é Ana Júlia Tá com vergonha ela, tá com vergonha Eu fiquei tímida, eu fiquei tímida Começa, começa, começar Começar Tu conhece a minha irmã, cagão? Ah, não conheço, mas gostaria de conhecer, sim Nossa senhora, já começou falando merda, cagão Que se essa partida for de mina, eu já me mato aqui e paro de jogar, mano Tá zoando comigo, cagão? Não, eu tô louco Ô, cagão, tu é louco? Mas falando sério, nunca vi ser minha irmã, cagão? Não, mano, me mostra uma foto dela aí Tá Cagão, a gente tem que jogar Free Fire Tu acha que isso aqui é Tinder, cagão? Não, não, eu já era no meu Insta e tal Ah, tu falou Ah, ela tá passando o Insta aqui, pô Tá conseguindo escutar eles bem? Beleza, rapaziada O bagulho é louco, o processo é lento Estamos aqui jogando no estilo Claro Benzinho Eu geralmente costumo cair no início E cair aqui no início vai ser bom Galera, vamos fazer o seguinte, hein Vamos se concentrar, rapaziada Vamos entrar logo direto nesse túnel aqui, hein Já entra direto no túnel, já entra direto no túnel Não pensa... Não pensa duas vezes, hein Tem gente caindo junto? Não Tem, tem, tem sim Só que a gente te defende aí porque é o squad GG Pro, não é? Mesmo cagão Boa, top É nóis Beleza Ih, já passaram aqui Já passaram aqui, mano Passou Ah, foi eu, foi eu Tentador É, eu que passei aqui, foi mal Bate, me roubando Vixe, pegaram gelo, hein Eu peguei gelo, peguei tudo, hein Eu só tô com uma AWM, cara Bem ruim AWM nem existe em começo de partida Tô usando o Car98K, velho Eu já ia pedir pra ela já a AWM Mas é arma de munição, AWM Vocês levam tudo no... No pé da letra? É, cara É, cara É, ela gosta de jogar com o Car98, ó Aqui tem um colete 2, ó Tu gosta de jogar com o AWM, cagão Adoro Adoro É nóis Ana Júlia, ela tá no primeiro ano Tá ligado? Você tá doido Eu falei na sexta Caraca, mano Ela tem 15 anos, cagão Você tá doido Ele é um ano mais velho Mas não dá nada Não dá nada o quê, seu louco? Não dá nada o quê? Tá brincando com a minha cara, cagão Já no começo do vídeo, já Já no lobby, já falando merda E agora me zoando, cagão O que que tá acontecendo? Não, nada a ver, irmão Nada a ver, irmão Você tá doido Tu vai deixar o Angel ficar falando mal de ti, cagão O Angel é o bosta Cala a boca, o Angel só anta É Eu só sei que eu tô de olho, hein Eu tô de olho Tem 49 vivos, nós tá com muito ponto Agora eu não preciso mais clicar pra pegar Pegar loot? É É, tá no auto-loot, tá ligado? Se for bom, ele já pega Mas às vezes é bom e ele não pega Então tu tem que ver Ô, o que que é isso? Quem tá na granada? É o gel Ô, cagão Eu sei que é bem a tua carinha, cagão Ó, os caras vindo na tirolesa aqui, ó Mata? Tão subindo na tirolesa, tão subindo na tirolesa Vou ateisar agora na tirolesa Nossa, cagão só serve pra chupar, mano Nossa, chupei essas coisas Tu chupa aqui ou chupa o loot Você tá doido O que que tu tá achando do cagão, Ana Júlia? Tu acha que ele é legal? É doido Doido todo mundo sabe, né E tu conhece a minha irmã, cagão? Não conheço, mas poderia conhecer, meu amigo Nossa senhora Hoje o cagão, ele tá pra tirar eu do sério, né, cagão? Você tá doido Eu acho que furou o disco no Você tá doido Ô, cagão, cio É porque é muito legal O que? Tá nervoso de jogar com a minha irmã? Aham A voz dele É, a voz dele tá tipo Meia melosa, né? O que que tá acontecendo aqui, cagão? É uma coisa melosa, mano Nossa, sei lá Tô escutando a voz da sua irmã aí, ó Ô, cagão Ô, cagão Tá perdendo noção do perigo Até tu agora Você tá doido Sua louca Vocês dois que tão querendo me deixar louco, hein Ô, cagão Tá me seguindo, Lord Ô, cagão Tá aí com a... Ô, cagão Ele entrou na mesma casa que eu Ó, ó Olha lá os dois Bora lá, Angel Bora lá Bora lá, Angel Nossa, o cagão Tá me deixando meio nervoso aqui, rapaziada Ele tá me roubando Ele tá roubando teu loot Começa assim Começa assim, tudo Coração tá perto, hein Coração tá perto, hein Oi, caramba Eu tô com a mão tremendo aqui, ó Ó, se controla aí no que tu fala, cagão Meu pai é brabo, hein Mais brabo que meu pai é só eu, tá E vai ser o bagulho, vai ser louco aqui Que eu já vou me matar pra... Ó, quem tá vindo? Ó, que eu já tô nervoso Até tu agora? É legal falar, cara Meu Deus, mano A gente vai jogar um vídeo na... Cagão, tu fica bem ligado aí, cagão Cagão, tá aí todo cagado Cagão, não deixa o zangado zangado, hein Ô, sirigueijo Ô, sirigueijo Ô, siri Ô, sirigueijo Vai cuidar da pérola, vai, ô, sirigueijo Ah, eles estão Ó, zangado, como já tá o cagão Vai nessa, bem Bem Fala pro Clash, né, Julia Fala Você tá doido Você tá doido, Clash Você tá doido Olha, olha Vocês dois Não brinca com perigo Mocinhos Bem, ô, mas Eu vou aqui com a Ana Júlia aqui que eu me sinto mais seguro com a Ana Júlia Ih, tu tá me zoando, né, cagão Tá me zoando, né, só falta agora pedir o WhatsApp da minha irmã aqui, aí eu te mato, né, cagão Aí eu já quebro tudo aqui, mano Ai, você me passaria O quê? Passaria o quê? WhatsApp da sua irmã Primeiro que eu não teria que deixar, né Não Que merda é essa, cagão? Tu tá me zoando ou é zoeira mesmo? É zoeira, né? Não, meu irmão É zoeira Ô, Angel Olha só o louco perdendo a noção do perigo, Angel Nossa, vai, cuidado aí, então E ô, cagão, eu tenho dois irmãos e um pai, tá? É Cê tá Ô, o cagão tá aqui vindo na minha frente, ô, Luan Ô, cagão Não, não dá nada na Júlia, por você eu enfrento todos eles Ô, seu merda Ô, seu merda Olha o que eu acho pirado já Eu tô, não, eu não quero nem mais jogar, mano Vamos quitar dessa merda aqui, ô, deu, deu, mano Deu por hoje Você tá doido Ih, você tá doido Ô, brabo, hein Caraca, mano Ô, eu não sei onde eu tava com a cabeça em chamar o cagão pra fechar esse squad com a minha irmã Nossa, sabe que o cagão é louco, mano Ó, o cagão tá meio seguindo Não é tirolesa Meu Deus Nossa, é só andar junto, mano, os dois agora Caraca, hein Quero ficar ao lado dela aí em todos os momentos Caramba, cagão Descola do pé dela aí, ô chiclete Eu vou andar com o meu irmãozinho Isso, isso Fica aqui, fica aqui Nossa, o cagão não larga do pé, mano Olha isso, velho Ô, cagão Ô, cagão, ô, cagão, mano Galera, tem 35 vivos Vamos intocar nessa casa aqui Fica bem distante dela, cagão Sai daqui, cagão Ô, cagão Cuidado com a dungeon Cuidado com a dungeon Ô, gel, me ajuda, mano Eu não tô conseguindo dar conta de segurar esse homem, mano Não, cagão é insegurável Falou de mulher Falou de virar cunhado do Clash Royce Tá pensando em virar meu cunhado, cagão? Aham Perdei-se a noção do perigo? Eu ia te contar agora pelo WhatsApp aqui, irmão O que que tu achando disso, Ana Júlia? Eu tô toda tímida, né? Caramba, ela tá... Tu tá deixando a minha irmã tímida, mano Eu só sei Eu só tô de boa assim Porque eu sei que é zoeiro Cagão, um cara bem zoeiro E... Eu acho que é zoeira, né, mano? Ele não ia ser assim tão louco, né? Vai achando, cagão É só... Não, vai É só metade zoeira Vai aí, irmão Eita, olha aí Olha aí Só a parte que eu falei que era zoeira É zoeira Eita, então o resto não é Meu Deus, mano O sotaque desse cara é muito massa, cara Do Angel? É, do Rangel É, o nome dele é Rangel É tipo igual uma Ranger, sabe? Aquele carro Ô, Rangel Ah, eu nem me liguei Ô, o cagão tá me deixando tão louco Que eu não tô nem olhando pras coisas Ô, fechou aqui de novo, galera Cê tá doido Vamos morar aqui, né, mano? E vamos começar a falar de papos legais O que é que tu acha da guilda GG Pro, Ana, Júlia? É, como é que é aquela frase, ó Eu esqueci GG Pro GG Pro, Ruxa sem Tó Sem Tó É, frase mais pra baixar ali E, e, cara Qual tu acha mais legal aqui do squad? Alô O Angel ou o cagão? O Angel O Angel Ah, cê só É o cagão É isso aí É isso aí Ah, o cagão gostou, mano Dá ideia que é isso Não, se o cagão der mais uma bolinha fora Eu vou expulsar ele da guilda, mano Que tem que ter Tem que ter Tem que ter Respeito aí, né Pela irmã do amigo, né, mano Ela é minha irmã E tu é meu amigo, cagão Não, mas Eu posso te pedir uma coisa? Hum Deixa a irmã namorar comigo, irmão Olha só, mano Olha só esse cagão, mano Ele tá me deixando louco, Angel Me segura, Angel Tá pirado, mano Ô, eu não Tá sem tol mesmo Tá sem tol Isso é uma pergunta direta, ô cagão? Ok É óbvio que ele tá brincando Ele tá brincando É, ele tá brincando Tô começando a perder o controle Que eu não sei nem pra onde eu tô Eu tô só girando aqui Eu tô só girando Eu tô só girando Ele só tá brincando Eu acho que não é brincadeira, irmão Coisa séria Coisa séria não se brinca, cagão Pô, a gente só tá girando isso, mano A gente só tá conversando Vamos jogar, vamos roxar É que a gente tá jogando aqui Contigo E tu não sabe jogar Me ensina aí, então? O cagão também não sabe, então Primeira coisa Eu sou disposta a te ensinar, Naju Meu Deus Tá, mano Tá brincando com Clash War Não sabe a noção do perigo Cê tá doido Cê tá doido Cê tá doido Clash, mais prática Você é multado, cagão Cagão, cê tá tirando o homem do sério, hein, cagão Cê tá doido Não faz isso comigo Tá louco, hein Não, nada a ver, irmão O bicho tá puto, não dá um fio Cagão, tu sabe o que vai acontecer, né? Não sei, princesa Ai, tem gente aqui Tem gente aqui Onde, onde, onde? Tem um squad, caceta Aonde? Vamos lá, vamos lá, vamos lá Nossa, olha onde tu tá, Ana Júlia Eu vou morrer, cagão Não, não vai, cagão Não vai, cagão Não vai, cagão Ela tá na dungeon, mano Onde tá o squad, Ana Júlia? Lá na frente Lá na frente Tem pouca frente aqui Na minha frente Não vamos sair da posição A gente tá cagando tudo agora no final, mano Será? Ó, acabei de liberar meu token Ai, meu Deus Vem comigo Eu vou pegar meu token Alguém de vocês tá com colete ruim? Eu, eu Eu tô de colete 4 Vem aqui, então Que eu vou liberar o meu token Já tô de colete 4, já Eu não sei ver o nível Ah, colete 2 Só veio bosta aqui, mano Ah, meu pelo Deus Tem kit ou Ana Júlia? Tenho 2 Quer colete 2, Angel? Liberei o colete 2 Ih, meu colete 4 Ó Ai, que merda, véi Tá, tu só pergunta Se ela tem kit Se ela tem kit ou o cagão E eu? Agora não tem um Sabe que pra conquistar a irmã Tem que conquistar o irmão primeiro Ó, tem cara lá embaixo no S lá, ó Ó, o cagão, o cagão tá virando até o... Ó, o cara aqui embaixo, ó Foi o que eu tava falando Na pistolância Ai, ai, ai Tão vindo por trás comigo Sim, mano Na chupância ali Eu tô nervoso, velho Nossa, mano Ó, você fechou bem aqui Ô, eu tô com muita pouca... Tá, fechou bem aí Tu falou que fechou bem Bora Tô com um gelo só, troca Tem gente lá embaixo? Tem Posição No gelo? 165 no S É lá no gelo Ai, ai, ai Derrubaram Eu veio lá na pedra Não matou, não matou Não acredito Eu derrubei um também lá, ó Tá e gerguei, tá e gerguei Relaxa que eu vou segurar Tudo esses merda aqui, velho Não acredito Também ficou dando bobeira Fica dando papo aí pro cagão Fica dando papo aí pro cagão Cagão queimei É, mas eu te garanto, né, Júlia Você não vai se arrepender Pô, mano Eu derrubei os caras tudo E não tô pegando as kills, velho Vem, vem Seus bosta Eu deitei um, deitei um Valeu Valeu, porque tá um trabalho isso daqui Não sei o que tá acontecendo comigo Eu derrubo e não pego o kill Olha lá, a gelance que tá lá no lado direito, ó Na frente, Angel Na frente, tá vendo? Capa Pô, finalizei o cara Costa, costa Gela, Angel Gela, Angel Costa, costa Na pedra, Angel Já era, já era Vai, vai, vai Ai, que merda, mano Zezinho Costinha Desgraçado Ah, mas também É o meu flash do sério, mano É, é Foi por causa dele que a gente perdeu O que? Foi por causa de ganho Do cagão Cagão, abre lá o whats, cagão Abre lá o whats Abre lá o whats Vamos lá.